Item 23, processo 4.8.500, 10.26.2012.11. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Catexerê, transmissora de energia SA, em face da resolução autorizativa 3.816 de 2012, que autorizou a recorrente a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida. Rápido, diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Por meio de resolução de dezembro de 2012, a Catexerê, transmissora de energia SA, foi autorizada a implantar reforços na subestação Rio Verde Norte, terminal da linha de transmissão em 500 KV Ribeirãozinho, Rio Verde Norte, Circuito 2, contemplando, entre outros, a instalação de um banco de capacitores série em 500 KV de 480 MVAR e a receber os correspondentes valores da RAP. Em face da referida resolução, a Catexerê interpôs o pedido de reconsideração requerendo, em síntese, que os critérios adotados para o cálculo da RAP, adicional para os reforços autorizados pela resolução, não sejam apenas aqueles previstos em lei, mais precisamente, os estabelecidos pela Resolução Normativa 491-2012, e que o prazo para a entrada e a operação comercial dos referidos reforços sejam contados a partir da data em que a Catexerê tomar ciência da decisão com que adotar critérios estabelecidos pela Resolução 491, indicando os valores revistos e adequados para a RAP adicional relativo aos reforços autorizados. Estado a se manifestar sobre o assunto, a SRT emitiu a nota técnica 93, de abril de 2013, por meio da qual opinou pelo deferimento parcial do pleito, de forma a alterar a RAP total, considerando o valor de investimento informado pela empresa, de R$ 3.524.000,00, para R$ 4.476.000,00. Fiscalizar os valores efetivamente realizados após a entrada em operação do empreendimento, e alterar a receita provisória, considerando o resultado da fiscalização, a qual permanecerá válida até que seja implementado o processo de revisão ordinária da receita da concessionária. Até mais, a SRT recomendou manter o cronograma de execução estabelecido no ato autorizativo. É o relatório. Procuradoria? Nos itens 23, 24 e 25, não houve pedido de parecer, e também não vejo nenhuma questão jurídica passível de exame pela Procuradoria. Então, em resumo, a análise aqui aponta de que, conforme opina a SRT, com o que eu concordo, assiste razão à empresa no que diz respeito ao valor que foi atribuído ao equipamento, e não com relação ao prazo. Então, essa questão foi retratada nessa nota técnica da área, da SRT, que eu já comentei no relatório. Então, passo lá para o item 11. O pedido de alteração do prazo para a implantação do equipamento não merece ser acolhido, sobretudo porque não houve alteração do escopo do empreendimento. No ponto, importante salientar que, em conformidade com a oitava subclauso da cláusula quarta do contrato de concessão, a Catexerê tem a obrigação de executar os reforços e melhorias nas instalações sob sua responsabilidade, visando a adequada prestação do serviço. Em outras palavras, não é facultado à empresa, do ponto de vista contratual, decidir sobre realizar ou não, ou quando realizar determinados reforços, objeto de autorização pela ANEL, com base no plano de outorga do Ministério de Minas e Energia. Então, em fasto exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial, o pedido de reconsideração interposto pela empresa Catexerê Transmissora de Energia S.A., em fasto da resolução autorizativa 3.816, de 2012, aprovar a publicação da resolução autorizativa, anexa que, com o objetivo de alterar o valor da RAP, estabelecida pela resolução anterior, para R$ 4.476.968, mantendo-se na alterada a data de entrada em operação dos reforços autorizados na subestação, também determinar a SFF, que fiscaliza os valores efetivamente realizados após a entrada em operação do banco de capacitores, para subsidiar a alteração da receita a ser calculada pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, a qual permanecerá válida até que seja implementado o processo de revisão tarifária ordinária da receita da concessionária. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela Catixerê, nos termos do voto do relator. Próximo item. Item 4.